o Virtus GTS vai dar adeus ao mercado é pessoal de acordo com o site altos segredos reportagem agora na tela o Virtus 2024 vai ser lançado com uma nova versão topo de linha sim a Highline vai ser a topo de linha da 1.0 mas agora a gente vai ter a versão exclusiva que se eu não me engano foi vendida nos anos 90 no Santana alguém teve um Santana exclusivo Pois é gente o Virtus GTS está deixando adeus mas a nova versão vai ficar com sua lista de equipamentos sem os adereços esportivos ou seja sem o spoiler traseiro não era lá muito pronunciado vamos lá né o Virtus GTS não tinha tanta cara de esportivo assim mas ele vai perder aqueles bancos legais com a sigla GTS e a sigla não mas o banco era legal podia ficar né e os detalhes em vermelho aquela coisa vai ser uma versão mais luxuosa se você é novo por aqui bem-vindo ao rouba sobre rodas canal onde falamos de novidades automotivas aulas técnicas que vou para você que é apaixonado por automóveis como eu e dicas de manutenção afinal se você já veio para aqui antes e não se inscreveu ainda se inscreve para não perder o próximo vídeo que a gente vai ter novidade depois desse vídeo mas pessoal vamos aos fatos a nova versão vai ocupar não digamos assim o que o Virtus GTS vai deixar de ocupar porque ele não tem um foco da versão topo de linha confortável não é esse é deixar o lugar cobrir o lugar ocupado pelo Jetta 1.4 que quando foi descontinuado para chegar apenas do Jetta GLI ficou um buraco na gama da Volkswagen sim gente hoje se você for na Volkswagen você tem basicamente o Virtus 1.0 e o Jetta GLI 2.0 turbo mega da Power Blaster Rápido Sport então no meio caminho tem nada inclusive não tem nada mesmo depois do Jetta né porque o Passat também deixou de ser fabricado no mundo importado para cá na verdade não é fabricado na China mas enfim coisa à parte hoje então a Volkswagen precisava fechar esse buraco veja então agora a versão lançada no do México sim gente ficou diferente se é bonita ou feia né ou é o padrão Volkswagen digamos assim a reestilização focou apenas na dianteira ela tem novos faróis novo capô e novo para-lama porque tem o novo para-lama porque senão não cabia os novos faróis eles são diferentes do recorte anterior no Brasil não vai vir esse da versão do México vai ser utilizado o mesmo farol do Nivus questão de redução de custo né gente mas é um farol mais bonito ele tem um farol de LED vamos lá né o farol do Nivus perto do farol anterior do Polo Virtus né tem um abismo de diferença lembra bastante até o farol do GTS sem aquele detalhezinho de vermelho então bem bonitão por que que ele vai ficar com essa frente diferente sim porque quando a gente olha para a traseira do Virtus não mudou nada por que que mudou a dianteira vamos lá gente a estratégia da Volkswagen diferencial de vez do Polo afinal anteriormente falando deu para-choque direto dianteiro até a coluna da porta do motorista exatamente no mesmo carro exatamente no mesmo carro dali para trás entre eixos maior portas traseiras maior traseira toda desenhada de fato o Virtus é um carro bonito com identidade própria da bunda para trás assim do meio para trás né a bundinha dele na frente não então hoje ele vai ter uma cara diferente uma traseira diferente só que a traseira diferente ele já tinha é só vai trocar a lanterna a traseira não vai mudar quase nada só lanterna nem para-choque mudou é então ele basicamente vai de vez agora aparecer um mini Jetta ou um Voyageão com a vantagem de não ter o Jetta e nem o Voyage nas concessionárias afinal gente Jetta GLI meio que é só por encomenda você não vê nas lojas então você vai entrar na Volkswagen e o único sedan que você vai encontrar é o Virtus por dentro não se empolguem tanto tá dizem a fatos eu quero ver os argumentos que a Volkswagen vai deixar ele mais requintado mas eu não acredito que vai acontecer com esse painel de duas cores vendido no México por quê porque lá o México recebe o Virtus na Índia então esse painel é o indiano por aqui eu tô mais para achar que ele vai ficar com essa tonalidade aqui do polo talvez algum tom diferente mas não vai mudar dessa de formato pode até ter uma textura diferente alguma melhoria ali mas gente vai ser o bom e velho plástico duro bom e velho não é velho né o que vai mudar a versão exclusiva e deve ganhar um interior bitom assim como no antigo Jetta High Line para quem não lembra no Jetta High Line tinha esse tom mais claro mas gente é tom tá é o couro com uma cor diferente nos bancos ou uma mistura e o plástico com outra cor não é um plástico diferente de plástico plástico então dá um ar de requinte e sofisticação dá um ar de velho e conservadorismo tá gente vamos lá fica mais bonitinho um pouco não alguns gostam outros não gostam gosto não se discute gente mas vai ser diferente o que pode sim melhorar é que no polo nas versões top de linha a porta ganhou uma forraçãozinha então né parte do princípio que minimamente vão repetir no Virtus podiam forrar mesmo a porta que nem no europeu né ou pelo menos repetindo a porta traseira também né gente o Volkswagen capricha aí vai ah e é claro ele vai ganhar o novo volante do Nivus e grande novidade né gente ele tem um design diferente não ser mais bonito não mas é um novo design a Volkswagen vem trocando todos os volantes por esse lançado no Nivus que é a versão digamos o grafismo novo a Volkswagen faz isso de tempos em tempos é sério gente ela faz de tempos em tempos vou até botar aqui o histórico de volantes da Volkswagen ó como é que ela vem evoluindo os volantes ao longo dos últimos 10 anos ou um pouquinho mais que isso também vai ter o ar-condicionado Climatronic que ele já está disponível inclusive hoje na versão atual aquele touchzinho mas se você quiser seis airbags ou o ACC né o controle adaptativo que tem no Nivus só em sonho não vai nem não é não sei porquê dá para entender não dá para entender nem na versão top de linha gente pelo amor de Deus ou seja se mantiver o preço da versão GTS que chegava estratosférico 149 mil reais ele até deve vender mais do que a falecida GTS sim gente apesar desse preço todo eu acho que vai vender mais do que a falecida GTS porque gente puristas não me espanquem não fiquem chateados vão querer meu pescoço não tô defendendo que a versão nova tinha que tirar o GTS de linha podia ser os dois mas gente pragmatismo se você queria um vírus mais forte do que 1.0 você era obrigado a levar GTS e nem todo mundo quer uma versão esportiva sim gente botou o nome Sport GT GTS turbo no nome ficou mais carro seguro e é por isso que por exemplo TSI não tá escrito turbo é um T né esconde ali porque gente é assim que funciona o seguro gente geralmente quem compra versão esportiva anda mais rápido bate o carro e fica mais caro seguro pronto é histórico das seguradoras não é que elas não gostam de esporte então assim gente se você queria um vírus mais equipado ou mais forte de motor será obrigado a levar a GTS nem tanto mais equipado que não tinha muita diferenciação só vinha com pacote completo não era mais nada opcional né mas enfim gente sem contar que de GT a GTS não tinha nada além dos adereços tá os freios eram os mesmos do 1.0 até o câmbio de 6 marchas tá e nada contra o câmbio de 6 marchas não tem nenhuma calibração esporte uma troca mais rápida os equipamentos eram os mesmos da Highline a diferença que na Highline alguns eram opcionais e na GTS todos eram de série e o motor gente motor tinha a mesma calibração dos outros veículos da gama Volkswagen como os falecidos Golf Tiguan e Jetta até fazendo outro Jetta antes do Jetta anterior aqui já tinha esse mesmo motor 150 cavalos a diferença é que aqui no GTS ele gera flex é o mesmo encontrado hoje no Taus e no T-Cross que compartilha uma plataforma então gente até podia dar no Nivus né ou Volkswagen por que que você não bota esse motor no Nivus que bancada Volkswagen lança o Nivus 1.4 em hashtag fica a dica que tal os Nivus exclusivos ou Nivus GTS no Nivus que aquele design mais esportivo apesar de ter um meio crossover ali o GTS combinava né porque no Virtus gente vamos lá né Virtus sedã carro tiozão né combinava tanto não e a nova versão bom ao menos então o motor 1.4 de 150 cavalos com 25,5 kg de força tanto na gasolina como no etanol se mantém e aqui eu acho que a outra bancada da Volkswagen né gente alguém aí conhece outro motor que quando virou flex não ganhou nenhum miserável cavalo é porque a versão já tinha 150 cavalos antes virou flex e continua com os mesmos 150 cavalos os mesmos 25,5 kg força de torque a diferença é que ele vem um pouco mais cedo no álcool no etanol mas né se você lembra de alguém comenta aqui embaixo comenta você lembra de um outro motor e quando converteram para etanol calibraram para flex manteve a mesma potência porque eu não lembrei nenhum inclusive né dona Volkswagen calibra esse motor direito aí ganha uns cavalinhos porque poxa a Fiat já vem de 1.3 no pulse abarth com 185 cavalos gente 185 no 1.3 e a volta que está indo em 150 com 1.4 e aí você se pergunta mas e as versões 1.0 vão se manter vão baixar de preço que nem o polo vão perder potência se inscreve aqui no canal e não perca o nosso próximo vídeo que a gente vai tirar essas e outras dúvidas para vocês mas então voltando ao nosso virtus topo de linha virtus exclusive como ele fica em relação à concorrência considerando que deve ficar por volta dos 150 mil dinheirinhos sim gente é muito dinheiro é basicamente 50 por cento mais caro que a versão de entrada hoje é caro para caramba gente é muito dinheiro mas vamos lá a versão touring do Honda City fica em 135 mil reais mas tem motor 1.5 aspirado de 126 cavalos o verso exclusive 1.6 que inclusive é um pouco mais fraco vem a 121 mil e aí quando a gente olha para o concorrente direto mesmo do virtus que é o onyx e o hb20 sedã o hb20s eles estacionam em 110 mil mas não é que eles estacionam em 110 mil pelo valor que ele estaciona ali porque o motor é realmente 1.0 turbo os equipamentos são aqueles então meio que não tem concorrência para ter um motor 1.4 ou tem na real ele tenta a gente porque quando ele tá ali com motor 1.4 é outra categoria já tá brincando brigando com sedãs médios tá pela potência pela força e eu acho de fato que o vírus vai bater em bêbado me desculpe gm mas o cruz 1.4 sai de linha de linha esse ano já não vende nada então meio que o vírus 1.4 vai brigar de frente com o cruz 1.4 tamanho porte é parecido listo de equipamentos parecido a diferença claro é que o cruz tem um acabamento melhor mas ele começa em 148 mil reais então se a volkswagen fosse digamos mais espertinha e baixasse um pouco do preço ali ó hashtag fica a dica de novo um vírus 1.4 mais barato que a gts por volta dos 140 mil aí de fato ia tirar cliente do honda city porque você tem um carro mais força mais torque e não ia tá abaixo né das entradas dos sedãs médios estão no mercado então ia ficar bem interessante porque de fato o vírus é bem espaçoso tem um porta-malas gigante de mais 500 litros o entre-eixos é maior que o polo ele tem bastante espaço interno então de fato ele ia subir um degrauzinho ali se ela caprichasse mesmo no acabamento gente olha a volks olha a dona volks potencial só vocês teriam viu é gente mas na real o segmento de sedãs é o próximo a definhar ele já vem definhando depois das peruas que sumiram do mercado brasileiro os rates médios que estão sumindo assim que a gm tirar o cruz sport 6 de linha acabou o próximo segmento a desaparecer aos poucos é o de sedãs na verdade ele já vem desaparecendo olha só a própria volkswagen tirou o jetta 1.4 de linha manteve só a gli que é basicamente um golfe gente é uma venda como jetta gli mas é uma versão esportiva a ronda acabou de lançar um novo cívico é 250 mil reais gente 250 mil dinheiros é muito dinheiro inclusive se quiser acompanhar olha aqui o nosso review que a gente fez card na aqui no topo descrição a gente também deixa o link do vídeo infelizmente para mim que adoro sedãs eles estão morrendo sim mas sabe o que mais que eu adoro também a sua colaboração gente deixa o seu like se gostou desse vídeo deixa o seu tapa no joinha bate no dedão para a gente saber que vocês estão gostando desse vídeo trazer mais conteúdos como esse e se quiser ajudar o nosso canal através da nossa chave pix é claro ou se inscreva para não perder os próximos vídeos gente se inscreve não perde para ver como é que vai ficar o virtus 1.0 e as versões de entrada além de outras dicas que a gente traz aqui no canal como manutenção e reviews técnicos e você o que acha a volkswagen acertou em mirar o público mais tiosão de terno e gravata conservador que ainda prefere sedãs aos SUVs acho que até o pessoal tiosão de terno e gravata prefere a silva hoje em dia ou você acha que a volkswagen deveria manter a gts ia vender mais que que ia vender ou as duas comenta aqui sua opinião pessoal a estrada que a gente faz aqui para vocês eu vejo você aqui ó no próximo vídeo do canal grande abraço do roubo eu vejo vocês aqui ó clica aqui